E a Secretaria de Saúde de Presidente Prudente deu início ao segundo levantamento do índice Breton e o índice predial de 2023. No caso do índice Breton, ele é utilizado para definir a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento, entre eles o Aedes aegypti, vetor da dengue, zika vírus e chikungunya. De acordo com a vigilância epidemiológica, para efetuar o segundo levantamento do índice, a previsão é de que sejam visitados 4.200 imóveis nas sete áreas da cidade, selecionados por sorteio. Em cada residência, mais de 40 recipientes serão analisados. O primeiro levantamento em Presidente Prudente foi realizado em janeiro. Os dados coletados pelos agentes de endemias durante as visitas mostraram que 80% dos criadouros estão dentro das residências, por isso todo cuidado é pouco. E tem...